Música Aqui tá feitiado, tá vendo? Aqui ó, aqui vai ser uma, vou abrir uma janela aqui Uma janela aqui, que essa caixinha aqui não vai ficar com água Isso aqui você mete a mão, se caso a mangueira desse estourar um dia Você tem como abrir aqui, vou abrir a janela aqui Você mete a mão e faz a manutenção da troca da mangueira Que é um flexível igual de pia, normal, né? Se acontecer, eu acho difícil, mas pode, né? Então aqui vai ser a caixa de... Então gente, isso aqui vocês estão vendo, já fiz toda divisória, um labirinto A água cai aqui, isso aqui vai ser tudo revestido com fibra Lembrando bem a vocês, tudo com fibra, tampa, tudo aqui Aqui vai ficar parte da cadeira Esse reservatório aqui vai ser pra água da pia, como eu falei pra vocês Então a água cai aqui, fica lá acumulando aqui Aqui vai ter um cano com registro embaixo pra dispensar em qualquer lugar Que achar melhor depois Certo Entendeu? Água servida, né? Aqui é onde vai ficar o flexível da torneira Aqui vou abrir uma janela aqui, né? Abrir uma janela pra você enfiar a mão e trocar esse flexível Se um dia tiver necessidade, né? De trocar É, que às vezes ele resseca, dá algum problema, né? E se você tirar esse móvel fora por qualquer motivo Vai ter aqui a conexão, você já atarraxa aqui, não precisa mexer aqui Mas vai ter uma janela aqui aberta, você mete a mão, afrouxa e troca o flexível Como vocês estão vendo aqui, aqui vai entrar uma tampa, né? Vai entrar essa tampa, uma tampa aqui direto, fechando isso tudo aqui A água vai ficar acumulada aqui e aqui vai levar o bico pra água sair Perfeito Show? Show de bom E aí gente, vamos aí continuando aqui a montagem aqui do abatório, né? Tá? Então a caixinha tá pronta aqui, ó Vai ser tudo a caixinha, tá abluto ainda que eu... Já tá seco, agora eu vou meter a lixadeira pra... Porque... Pra vedar bem com a resina, com a manta, né? Uhum Já tá tampadinho, o bico já tá aqui embaixo, vai esgotar, já tá aí, ó Entendeu? Isso Então tá aqui, já no abatório, dá, viu? Ó, Felipe, dá uns 15 a 20 litros de água, que a gente não vai juntar isso tudo, pelo amor de Deus, né? Tá pra escovar dente, né? Não, é, e tá sempre esgotando a água limpa Dependendo do lugar, pode cair direto, no chão, vai ter um registro aqui embaixo Isso aí E aqui tá o... No caso ainda, tá aqui, ainda tô, ainda tô, já falta botar a dobradiça A torneira já tá ali, não, tá? A torneira já tá lá, tá vendo? Tá vendo ali, ó Funcionamento Aqui abriu, você tá aqui, ó Tá, usou? Resolveu o problema Tá Usou, guarda a torneira Vou ver se eu arrumo a torneira só mais longa, vou ver ainda, se eu arrumo, né? Aqui é provisória só, né, filho? É, tá em teste Eu tô vendo se eu arrumo aqui, mas é isso aqui, ó Tá Usou Fechou, acabou Recolheu a torneira, fechou Recolheu a torneira aqui, recolheu, pronto, tá? Aqui o registro aqui, ó A torneira e o registro Fechou, você fechou aqui, fechou aqui, não atrapalha nada Tá Aí vem aqui, vai ter uma dobradiça, fechou Acabou Tá aí, ó Pronto, acabou Fechou de volta Ninguém vê nada, não sabe nem o que é E a água que cai ali, fica reservada aqui Isso É um troço só pra gente não ter que escovar o dente É, fica uma coisa mais higiênica, né? A cozinha não atrapalhou nada, um pedacinho de madeira aqui Deve ter o que aqui? 3 quilos? É, é levinho 3 quilos de madeira aí, ó Eu acho que não pega nada E ali do lado, vocês sabem que é o armário das cadeiras de praia, né? É Continua do mesmo jeito Ali ficou a mesma coisa Mesma coisa Vou colocar só pra vocês terem uma noção Cadeira tem que ter, né? Cadeira de praia, todo mundo tem Mas pelo menos não fica largada, solta dentro da combi, né? Aqui, guarda aqui, ó É isso aí, ó Tá aí guardada as cadeiras, não fica jogada, né? É isso aí, 3 em 1 Corta cadeira, caça d'água e lavatório, né? Lembrando a vocês que ainda falta muita coisa ainda ali Agora tô aqui fazendo a adaptação aqui do chuveiro Vamos lá, Pedro Tô terminando essa hidráulica aqui Que dá muito trabalho Muita coisa pra fazer Vai ter um climatizador O ar-condicionado já tá lá mais ou menos Adaptação do chuveiro, né? Tô fazendo aqui a adaptação aqui do chuveiro e da tampa Que é pra tomar banho Porque aqui a tampa fica bem alta ainda É isso aí Entendeu? Então vai ser essa adaptação E lembrando que vão ser dois chuveiros, né? Tem algumas pessoas perguntando se vai ter chuveiro na combi Vão ter dois chuveiros Pra tomar banho na praia Uma na tampa e outra lá dentro, né? Vai entrar o forro aqui, né? Vai ficar só o buraquinho do chuveiro Vai ter o registrozinho aqui Registro Você abriu e tá tomando banho aqui na praia Tomando banho na ducha, alguma coisa Sim, com certeza Aí não precisa nem tomar banho no carro na praia, né? É, na praia mesmo É o que a gente fazia Aqui tá chovendo muito, gente Então tá atrasando Atrasa um pouco o serviço, né? Tá atrasando Não deixa eu fazer nada Que eu não tenho Que eu não tô embaixo de cobertura, né? É, só uma parte que é coberta, né? Então é isso Tá saindo devagarzinho Você pode ver que já tá aí mais ou menos, né, Ana? A montagem aí É, já, já tinha E vou começar a produzir agora as portas também aí, Ana As portas de tudo aí Vou cortar tudo Então vamos que vamos Vamos nessa Dando acabamento aqui na Na caixa de É, na parte de fora Pra ficar bonitinho, né? Tirei já Tirei o excesso de resina, né? Fica toda bonitinha Daqui a pouco eu mostro pra vocês prontos aí Tudo bom Tirei o excesso de resina 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 E aí, gente, beleza? Estamos aqui dando continuidade aqui na... Nos trabalhos. Nos trabalhos aqui, né? Com calma, porque... Deixa ficar tudo bem feito pra não dar problema, né? Dar uns embasamentos, as coisas. Chegou a torneira, amor? Já chegou a torneira aqui, aquela torneira flexível, né? A pia é boa, porque ela é bem grande. Ela vai entrar, lembrando a vocês, que ela vai entrar por baixo. Porque tem uma tampinha ali depois que vai servir de bancada, né? Ela vai entrar aqui por baixo, Porque fica a tampa aqui depois, tampa... Né? Fica bombada. Ficou bem legal. Eu botava por cima, só pra... Fala que tá de carro mesmo aqui. E a torneira é flexível, né? É, a torneira é flexível, tem uma dispensa, né? Entrou direitinho. Já instalou. Agora é, o cano já tá aqui pra... O cano já tá aqui pra ducha. E essa aqui, agora eu vou levar aqui pra duchazinha. Chegou a ducha também. É, que vai ficar aqui na lateral do porta-porte aqui. Entendeu? Eu vou ficar uma duchazinha aqui no lateral do porta-porte. O CGN tá lá no porta-porte. É, a pessoa precisar usar à noite aí. Geralmente a mulher sempre precisa, né, filha? É, sim. Aí tem que ter, né? É. A gente tem em casa, né? É essencial, é. Em casa é bom que aqui também... Não tem nada demais. Fica um troço mais completinho, direitinho, né? É. Vou botar estalão na hora aí pra depois pensar aqui no que eu vou fazer com o porta-porte ainda. Como é que eu vou fazer o esquema dele aqui, de entrar e sair. Aqui vai ter uma portinha. Lembrando a vocês que eu vou começar já a pensar na fazer as portas também dos armários todos, né? Essa semana, se Deus quiser. Então tá aqui. A máquina de lavar também tá aqui já no lugar. A água dela já tá aqui, a entrada. Já tá instaladinha. É, vou instalar o registrozinho dela. Já tá com filtrozinho. Tá tudo certinho que é pra não dar... Não dá nenhum problema. Aí eu vou fazer o teste da parte hidráulica da pressão da bomba. Pra se realmente funciona pra... Pro esquema de aquecedor só... Aquecedor, né? Aquecedor de passagem, né? Aquecedor de passagem. Aí eu vou tá fazendo o teste. Funcionou tudo? Beleza. Aí eu não preciso mais mexer em nada. Cortar móvel pra passar trânsito, não passar nada. Eu já posso tratar do acabamento final. E lapidar essa comba aí, o que tá faltando ainda. Tá muito bruto ainda, né? Isso aí. Isso aí, vamos nessa. E aí, Leandro, gente? Dando seguimento aqui a montagem do carro, né? O assoalho, vocês podem ver, já tá forrado. Eu forrei o assoalho, em vez de forrar... Eu forrei aqui a... O compasado naval, em vez de forrar lá o assoalho de carro. Tá? Eu vou mostrar pra vocês lá. Tá? Porque aí fica forrado aqui, a umidade não passa. Se caso, passa água e nem criagem, tá bom? Eu prefiro fazer isso pelo fato que eu falei pra vocês. Da questão de água acumular embaixo do carro. Não adianta. Você... Pô, dentro é água, gente. Você vai arrumar um jeitinho, vai entrar. Tem que secar. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz ali. Na minha opinião, É o certo, entendeu? Não adianta você deixar a sua alho bonitinha, pintadinha E colar a tosse em cima, que o ferrugem vai brotar. Entendeu? Porque eu canso de dizer pra você é graça, gente. Graça e óleo. Entendeu? Vou mostrar pra vocês aí, ó. Tá? Entendeu? Eu passei graça e óleo aqui, ó. Vocês estão vendo aí, ó? Já tá meio sujo, porque é graça e óleo de cozinha misturado. Entendeu? O pessoal pode até criticar. Aí não tem problema. Tá tudo cheio, nos buracos, ó. Onde ficam os bancos. É um tratamento, né? Antifertura, né? É, porque não adianta passar anti-emborrachamento. Isso aqui, o emborrachamento acumula água por baixo do emborrachamento. É experiência própria, gente. Entenderam? Eu sei que apodrece. Então, o que vai conservar o carro é isso. É graça com óleo de cozinha. Tá aí, ó. Tudo melecado. Então, daqui a um mês, mais ou menos, isso aqui tá agarrado. O que vai fazer? Arranca. Só arranca isso aqui com produto bravo de cozinha, de limpar fogão, essas coisas. Só arranca com isso. Se quiser pôr, não arranca mais. E protege aqui a lotaria. Tá bom? Isso aí. Então, é isso aí. Vamos nessa. Depois eu vou te cortar aqui e boto um outro isofor, porque não adianta. Tá queimando, aí eu corto, aí eu vou botar um outro isofor à vontade aí, vai ter a monta térmica. Era pra ter feito antes, mas não sabia se ia dar certo a geladeira aqui, né? É, tinha que deixar pra fazer depois. Mas é isso aí, mano, não. Abre a ventilação agora, porque você só podia abrir quando tá tudo certo, né? Uhum. A questão da frio de geladeira aqui era não ocupar muito espaço, frigobar. Mas eu tinha que abrir agora. Então, isso aí é a ventilação pro motor da geladeira, né? Pra pessoa entender, né? Aí troca o isofor e falta a ventilação aqui do... Falta só mais um pedacinho ali, né? Que é pro aquecedor, né? É, pro aquecedor de passagem. É, pro aquecedor de passagem. Quando tá aqui na verdade... Na verdade fica pra tudo, né? Se a pessoa quiser botar uma ventoinha, bota. Uhum. Mas fica pra tudo. De qualquer maneira, fica entrando ar aqui. Querendo ou não, fica entrando ar direto aqui, né? Sim, sim. Entendeu? Qualquer vazamento tem sempre uma entrada de ar. E a gente sempre quando dormia, dormia com o climatizador ligado no mínimo. É. O ideal é, vocês têm que saber que é isso. Tá dormindo, que seja, um climatizador ligado no mínimo, ele tá trocando o ar aqui de dentro. Você pode tá com a casa toda fechada, com a combina toda fechada, que ele tá trocando o ar, tá jogando o ar fresco lá de fora, né, Ana? É, é. No mínimo. Então, qualquer coisinha que aconteça, tá sempre entrando o ar fresco aqui dentro. É isso aí. A vantagem do climatizador é essa. Já abri aqui a ventilação da geladeira, certo? Tchau. 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 Música Agora olha aqui a janela Aqui tem que ter essa janelinha que é pra sair o gás do aquecedor de passagem Entendeu? Aí vou passar uma lima, tirar as beiradas, dar uma tintazinha E vem com a cola PU e bota a gradezinha com a cola PU Não descola nada Aqui a gradezinha daqui também Essa aqui é daqui, que é da geladeira Lógico, vai pintar da cor do carro, né? Isso E a outra é a menorzinha, não é essa não A menorzinha que vai ficar aqui Isso aí Certo? É pequenininho É a segunda ventilação que você tinha falado, né? Isso, é, pra cá A outra ventilação é entre os armários E depois ainda tem outra, essa aqui que é do ar-condicionado que eu vou abrir também, né? É Mais uma pro ar-condicionado É, que o ar vai sair aqui do ar Além de todas as outras que já tem O ar sai aqui e sai aqui É isso aí É isso aí E aí, amor, nos testes finais da hidráulica, tá dando certo? Terminando aqui, né? Pra não dar nenhum BO, pra ficar 100% Isso aqui, lembrando, você fica tudo escondido, não aparece nada É, fica tudo escondidinho Fica tudo dentro do armário, escondido Fica fácil o acesso Porque fica tudo lá direitinho, atrás do armário, tudo escondido Se der algum problema de vazamento é fácil de consertar Qualquer loja de material tem a conexão Certo Mas não dá nada Aí tá aqui ligada já Só fazer um teste de vazamento Se tem vazamento, se não tem Aí tá aqui já Vou ligar aqui pra vocês verem Vamos ao teste, então Vai funcionar mesmo Vai sair água nesse chuveiro Peraí, deixa eu ligar aqui Porque aqui tá só pra teste, né, gente? É Pra testar Olha isso Deixa eu ligar aqui Soltou o fio, vamos lá Gente, olha essa água, gente Ó, que delícia Lembrando a vocês que isso aqui não é o lugar que toma É, isso aqui é só o teste, pessoal Vai ter o box aqui, tudo fechadinho Você fecha aqui, ó Aqui você mistura Ali água quente e água fria, né, amor? Mistura, misturador, água quente e água fria Aprovadíssimo, né? Ó É Vamos ver o outro Vocês sabem que a gente tá com dois chuveiros nessa cobre, né? Vamos lá atrás Vamos ver o outro aqui agora Olha aqui Olha isso aí, gente Bastante água Vai ficar aqui no cantinho O registro Ai, que legal, pessoal Aprovadíssimo É melhor do que a ducha aqui Você ficar segurando Sim, sim Muito mais prático É Lembrando que o nosso projeto Era exatamente assim, né, amor? E se der Eu vou fazer o box aqui É E caso você quiser dar uma banha aqui fora Você não taxa o box aqui? Também Você quis se preferir Também Não vou cometer Mas se der eu faço Não vou cometer Não vou cometer Não vou cometer Obrigado.